Só vim avisar que tem muitos erros no vídeo que eu acabei não ajeitando e tive preguiça de ajeitar, mas é só entender outras coisas, não dá pra entender, não é muitos erros não. Beleza? Tchau. Ah, e é mesmo, uma coisa, se muitos falarem, ah, Godzilla ganhou, na verdade não gente. Basicamente, o Godzilla gastou toda sua energia, lançou aquela mega bola de fogo, e depois que ele gastou toda sua energia naquela grande explosão, ele acabou perdendo a defesa e foi ardendo com a própria explosão. Enquanto isso, o Leviazinho só levou um estouro na barriga, vocês nem perceberam, ou nem lembram. Bem, ele usou sua energia pra defesa, se quisesse, ele poderia destruir o Godzilla. Podem achar que é mentira, mas é verdade, ele tem muita forma. Mas como o próprio criador dele disse, bem, talvez eu faça um final alternativo algum dia, não sei. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto